Faz o, 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 faz Faz o, 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 faz o... Tundum, 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 tundum... Tundum, 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 tundum... Tá gravando já? Só aí. Alô, DJ isado. Vamos que vamos. Pra tocar em todas as comunidades, pra todas as pirães, o kitinho tá lançando. Olha o jeito que ela movimenta, o jeito que ela senta e sobe o que cano. Ô, mulher, é melhor tu parar, desse jeito tu vai acabar me acitando. Então carimba caralho, aí vai carimbando Carimbando, carimbando, carimbando Você tá no pau dos malodos, 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 malandros Ô piranha, então faz o seguinte, aí ganha essa bunda Bote comigo, bote com bote com bote com bote com bote com bote comigo Bote com bote com bote com bote com bote com bote comigo Vai carimbando, carimbando, carimbando Você tá no pau dos bandido, carimbando Carimbando, carimbando, carimbando Você tá no pau dos bandido, carimbando Carimbando, carimbando, carimbando Você tá bom Só isso, né? Medo Paiso, 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 paiso Paiso, 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 paiso Tá gravando já? Faz aí Pra tocar em todas as comunidades Pra todas as pirães o kitinho tá lançando Olha o jeito que ela movimenta O jeito que ela senta e sobe o que cano Ô mulher é melhor tu parar desse jeito Tu vai acabar me excitando Então carimba caralho Aí vai carimbando 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 Você tá no pau dos malotos 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 malandros Ô pirãe tu faz o seguinte Aí ganha essa bunda Bote comigo Vai carimbando 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 Você tá no pau dos bandido Carimbando 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 Você tá no pau dos bandido Carimbando 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 Você tá no pau dos bandido Oh, 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 oh